Música Ao caminhar pelo Magic Kingdom na Disneylandia, o visitante passa pela Liberty Square, um espaço dedicado à história dos Estados Unidos, com prédio em estilo colonial dos séculos XVIII e XIX, e onde fica o Hall dos Presidentes. Um teatro que conta a história norte-americana e apresenta réplicas fiéis de todos os presidentes dos Estados Unidos, com as mesmas idades e usando os mesmos estilos de roupas quando ocupavam os cargos nas suas respectivas épocas. Outro detalhe é que foram lidos 600 livros, mais de 300 revistas e 5 mil fotografias foram visualizadas para fazer as réplicas desses presidentes em animatrônicos. São bonecos que imitam sonhos e também realizam movimentos. Bem ao lado está a terra da fantasia, com trações voltadas para crianças pequenas, como a estação da Fantasyland e brinquedos voadores. Bem perto dali está a recente cidade do Mickey, com a montanha-russa do Pateta e a locomotiva do Pato Donut, que jorra água nas crianças para a alegria de todas elas. Nos camarins, Mickey, Minnie e outros personagens da Disney se reúnem para recepcionar, tirar fotos e dar autógrafos aos visitantes. Daqui partimos para a última atração, a Terra do Amanhã. Nela, heróis de filmes da Disney promovem shows, interagem com as crianças no cenário de era espacial e brinquedos, com efeitos de realidade virtual, com a inclusão de histórias de ficção científica e alienígenas. Quando chega a noite, é hora de sentar na praça principal em frente ao castelo, fazer um lanche e esperar os últimos shows da noite. O primeiro deles é o Main Street Electro Parade, um desfile de todos os personagens da Disney em carruagens coloridas iluminadas em LED. Ao final do desfile, a Fada Sininho entra em cena, aciona o mecanismo mágico e inicia o Wish's Nighttime Espetacular. São projeções visuais do castelo de todas as produções da Disney ao som de clássicos, que termina com um show pirotécnico que, em parque, é o mais caro e famoso do planeta. O espetáculo final, as canções, reforçam essa ideia, que se você sonha com algo, você pode realizar. Jornalismo de viagem, oferecimento, WFit Studio, espaço VIP para quem gosta de treino exclusivo e personalizado, com ambiente climatizado e professores especialistas. Seu destino, viagens e turismo, todos os pacotes nacionais e internacionais para você que gosta de viajar. Atendimento Home Officer, o seu destino começa aqui. E Hotel Clarion em Lake Buena Vista, Flórida. Serviços de hospedagem direcionados a brasileiros, com transportes para os parques temáticos. Localizado próximo a Disney Road e Outlets. Tchau, 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 tchau.